Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aqui socorrendo essa criança aqui, ó Olha que bichinha feia, aí cês falam ainda que não tem inteiro, hein Aí, ó E outro, hein Aro 15, hein, mesmo modificação Mas olha que linda, aí, ó Tudo reformadinha Todos os bancos Completinha Aí, ó Olha que carrinho top, véi Tá com problema aqui, não tá segurando a lenta, vamos dar uma mexida agora E o principal, hein, original Tá aí, ó Dá uma mexidinha agora nele aqui Peraí que tá sem a lanterna aqui Olha o bichinho aí, ó Originalzinha dela Tô abrindo aqui, tentando resolver o que é Mas, ó, topzinha Todos os banquinhos Tá aí, ó Tá a anunzinha do meu amigo aqui Tá a tua pé Ó, bom dia, eu chego aí, ó Eita, que vira no latão, né Show Tchau 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 Tchau